LUNSPACE Gente, gente, a Xuxa não vem! LUNSPACE Gente, gente, a Xuxa não vem! Ótimas! LUNSPACE 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 Milha, que bela! 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 Que na medida eu vou toda alegria despejando Com a lua em seus olhos, com a tia, com a mania Hoje é um tipo de malandro E com a tia, com a alma, ele chega com a dança Construindo pelo bicho, para cantar E ele tenta achar a cabeça, tanto sobre a minha O que te dá de recuar, eu tô mais desejada Vem dançar, vem curtir, vem cantar Vem, 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 vem 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 O que é isso? E se não está pegando a frente e caindo Você não está pegando o mal mais 鳥!